Olá galera, beleza? Estamos aqui com o primeiro vídeo do canal e eu tô aqui junto com esse canal aqui é do meu primo e nós criamos aqui, beleza? E aí, eu vou mostrar pra vocês, veja, a Shelly, a Anitta que vocês conhecem, eu te chamei, aí o meu primo me chamou Espera aí, estou aqui de Leon, eu vou com esse brava não, fode, bora lá, vamos galera, bora, 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 roubo, roubo não, dona de roubo, bota combate, ah não, eu que coloco É meu primo aqui, quem eu contraram nesta do vídeo, quem contra o menino, eu saí aqui em Xanga, vai, vou, vou, vai, vejam Então, eu vou assim, primos, bem, peraí que o Gabriel tá gravando um vídeo, eu e o Gabriel tá gravando um vídeo E aí, aí, bora lá Vai cá, tarde, tarde? Bora, pega o bico Volta, volta Volta Mata-se aí? Playstation, matei Cuidado aí, vem com esse negócio, fica correndo Fica correndo que eu quebro Eu pego o micro E hoje estamos aqui, né, pra esse vídeo Ó, lá vem dois, lá vem dois, um pouco eu O cara tá com o super carregado Carregou o super Um pouco Tomou Eu tô com dois Não Daí Que bom, galera, eu perdi minha primeira partida Bora, só mais essa Vai dupla mesmo Volta aí Meu Deus Se a gente ganhar Deixa nos comentários A criança Esse é o meu Como só essa rodada aqui mesmo, né Mano, assim pega muita visualização Tá Eu vou sair não Uma tarde a gente vai estar gravando um vídeo lá pro meu canal, né Se você não é inscrito lá no meu canal, se inscreve, é artesina e play Deixa o like lá no meu vídeo A Spica Spica, Biel Eita, pô, pega o milk shake e volta, volta É o apelido de Spock Nossa Spike é o apelido de Spock Eu não quero morrer Eu tô vivo Não Não E sobrou três Vamos só mais uma A mesma coisa Só mais uma pra não ficar chato, né Vai Vamos Vamos com a dupla mais chata Agora Nossa Cadê Ah não Eu vou com o Cout Não vai com o Cout Eu vou com o Rico Oi O que é ele? É um Bem um menino Um homem Quatro minutos Mas sim, galera Vamos deixar só até Bora pegar os palotos aqui Gente, a gente vai fazer um vídeo lá na praia Aí a gente vai gravar live também Olha o canal aqui Tá rolando no playstation Se ele perdeu todas as partidas Deixa o like E logo E aí